MÚSICA 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 Saíram com tanta garra Nossa empresa cresceu 30% no primeiro mês Um momento de muita riqueza Porque consegue unir o coração, a emoção, a razão E muito conhecimento técnico Foi muito bom ter o Elvis com a gente Fez uma diferença muito, muito, muito grande Queremos mais! A palestra do Elvis Ela foi 101% perfeita Olha, é como se eu tivesse visto, falei, é isso que eu precisava. Eu participei de várias convenções e eu nunca tinha visto uma dinâmica como essa. Nunca vou esquecer de ter participado dessa convenção. Parabéns, amigo. Já os pernas dizia assim, eu precisei regular muito para atrair a nitidão. Atrair a nitidão, atrair os seus piensos. Regular é mudar de posição, é não ficar parado. As they began to wait, the band was jumpin' and the jaw began to swing. You should've heard you're locked out. People can stay home and hear you sing, but when they pay their money to come out and see you in a personal appearance, those people who want to see a show, they come out to see some action. And if I stood up in front of an audience and did nothing but sing, if I didn't put on a show and if I didn't act like I enjoyed what I was doing, they wouldn't come out to see me the next time I went back. Na Guerra da Alemanha, estavam lá americanos, brasileiros também estavam, italianos. Todos eles, soldados, não se conheciam, não se conheciam. Mas existia o mesmo objetivo, a mesma meta, o estar território. Foi fantástico. Aconselho a todos que façam o mesmo, porque ele traz uma motivação muito grande e adequa também o seu trabalho ao tema que a gente pediu a ele. Foi maravilhoso. E ela realmente foi sensacional. Mostra que você vai buscando lá no passado as competências que hoje fazem a diferença em todos os sucessos que a gente tem na vida, seja corporativos, sejam pessoais, sejam profissionais. E até chegar no ápice do seu sucesso. Entrou no coração das pessoas, entrou na cabeça e fez a palestra focada nas nossas necessidades. Trouxe para a gente a transformação que a gente esperava. Conseguiu nas suas mensagens, fazer a diferença para as pessoas e realmente surpreender. A palestra do Elvis foi fantástica. Conseguiu de uma forma lúdica, de uma forma divertida, envolver todo mundo e a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Esta é a proposta de se transformar, transformar-se em uma estrela, em um astro. Sair do ordinário para o extraordinário. O que é a proposta de se transformar, transformar-se em uma estrela. O que é a proposta de se transformar, transformar-se em uma estrela. O que é a proposta de se transformar, transformar-se em uma estrela. O que é a proposta de se transformar, transformar-se em uma estrela. A proposta de se transformar, transformar-se em uma estrela.